Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, começa agora. E na madrugada desta quarta-feira, três homens suspeitos de assaltar ônibus do transporte público e do transporte especial na zona oeste da capital, trocaram tiros com a polícia e um deles acabou morto. Juscelio Paiva tem os detalhes. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. Foi isso mesmo. O caso ocorreu nesta rua, aqui no Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus. De acordo com informações dos policiais militares da 8ª SICOM, três homens tentaram assaltar o micro-ônibus do transporte especial aqui na Avenida Rio Negro, quando foram surpreendidos por uma guarnição da 8ª SICOM. Houve troca de tiros e, durante o confronto, um dos jovens, identificado como Leandro Santos da Silva, de 20 anos, foi baleado com quatro tiros nas costas e morreu aqui no local. Agora, Priscila, segundo a PM, minutos antes, o trio já tinha assaltado pelo menos 20 passageiros dentro de um ônibus do transporte público aqui na zona oeste de Manaus. E o trio vinha sendo monitorado desde o mês passado, suspeito também de terem roubado pelo menos 20 coletivos nessa área da cidade. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. Mais informações sobre esse caso daqui a pouquinho na programação do Agora, a partir das 10h50 da manhã. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Jusceli. Ontem, um homem foi morto a tiros na comunidade da Portelinha, na zona leste de Manaus. O motivo do crime ainda é desconhecido. Bruno Fonseca tem os detalhes. Pois é, a Audicione Silva de Paulo, de 56 anos, morreu após ter sido atingido por dois disparos de arma de fogo na manhã desta terça-feira. O crime foi aqui na Travessa Curica, na comunidade da Portelinha, no São José 2, na zona leste de Manaus. De acordo com informações de testemunhas, a vítima estava limpando o carro por volta das 11h da manhã, quando foi surpreendida por dois homens em uma moto, que efetuaram dois disparos, acertando as costas e a cabeça. A Audicione chegou a ser levado ao João Lúcio, mas não resistiu, porque morreu. A motivação do crime ainda é desconhecida. Segundo testemunhas, nada foi levado da vítima. Imagens de câmeras de segurança de algumas casas aqui da Travessa devem ajudar a delegacia especializada em homicídios e sequestros a investigar esse caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E ainda nesta terça, uma mulher foi assassinada a facadas dentro da casa dela, no Nova Floresta, na zona leste da capital. O suspeito é um primo da vítima, que já está preso. Paula Gouveia, de 35 anos, foi morta com três facadas nas costas depois de uma discussão com o primo dela, identificado como Marcelo Dias. Aí, quando eu fui ver minha tia, ela estava com a mão na costa e estava já cuspindo sangue. Ela chegou a falar alguma coisa? Cuida de ter mão. A vítima morava nesta casa com o marido, duas enteadas, o filho de um ano e a avó. Segundo familiares, a discussão entre Paula e o primo foi por causa do benefício de aposentadoria da avó deles. Ele chegou com raiva, querendo dinheiro, e nisso a minha tia não tinha que ela iria receber. Aí, ele ficou com raiva, minha tia dizendo que não ia dar o dinheiro para ele. Com isso, ele ficou com raiva e desferiu três facadas na costa dela. O suspeito fugiu do local, mas foi preso pela polícia. Ele vai responder por homicídio qualificado. O Marcelo, ele evadiu-se do local e, posteriormente, conseguimos fazer a captura do meio na rua Manacapuru, no Nova Conquista. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia. E no interior, mais violência. Quem nos conta tudo direto de Parintins é o nosso correspondente, Tadeu de Souza. Alô, amigos do Boletim em Tempo. Nosso destaque é policial. Uma criança de cinco anos, ela estava dormindo na sua casa na madrugada de segunda-feira, quando foi tirada da sua casa. O caso teve grande repercussão aqui em Parintins. Somente ontem chegou ao Conselho Tutelar, chegou também à Delegacia da Mulher. A criança tem cinco anos de idade e, por pouco, não foi raptada e estuprada por Renato Souza Costa, de 32 anos, que já está preso. Vamos conferir a informação. A polícia de Parintins investiga uma tentativa de rápido e de estupro de uma criança de cinco anos de idade, ocorrido na madrugada da última segunda-feira. O acusado é este homem, Renato de Souza Costa, 32 anos. Segundo a mãe da criança, Renato entrou na sua residência, que fica localizada neste beco no centro da cidade de Parintins, na madrugada e tentou correr com a criança que estava dormindo em seu quarto. A menina gritou e Renato largou a mesma na rua, mas antes teria apalpado as partes íntimas da pequena vítima. Renato tentou fugir, mas foi preso por homens da Polícia Civil e se encontra na carceragem da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulheres, Crianças e Idosos, devendo ser transferido ainda hoje para o presídio local, onde vai aguardar a decisão da Justiça. Esse é mais um caso de violência contra criança, é mais um caso de tentativa de abuso sexual contra crianças aqui em Parintins. Os dados, a estatística da Delegacia da Mulher é preocupante. São muitos os casos de violência contra crianças e mulheres e também idosos aqui no município de Parintins. Em Barreirinha, município que fica a 331 quilômetros de Manaus, uma residência foi totalmente destruída na tarde de ontem por um incêndio causado supostamente por um curto-circuito. Um curto-circuito é a causa mais provável do incêndio que destruiu totalmente uma residência em Barreirinha. A residência estava localizada na rodovia Nilo Pereira e pertencia ao casal Vivaldo Reis e Maria Nancin Souza. Apesar dos esforços dos vizinhos e demais voluntários, na tentativa de conter as chamas e utilizar o balde com água, a casa foi totalmente consumida pelo fogo, além dos móveis e outros pertences da família. Daqui a pouco a gente volta no Agora falando ainda desse caso da criança de 5 anos que por pouco não foi estuprada aqui no município de Parintins. E também das investigações relacionadas ao arrombamento da agência do Banco do Brasil no último final de semana aqui na ilha Tupi da Barana. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. E olha, que o trânsito aqui na capital é complicado, todo mundo sabe, mas as pesquisas também comprovaram isso. Para os motoristas que utilizam o aplicativo Waze, Manaus é a segunda pior cidade para dirigir. Só perde para Florianópolis. Na rua estreita, ao lado do estádio da colina, trânsito parado. Um longo congestionamento durou quase toda manhã. Não foi o primeiro e nem o último de muita gente que estava nessa fila. O primeiro engarrafamento que o senhor enfrenta ao dia de manhã? Não, já é o segundo. O problema lá fora atinge aqui dentro? Exatamente. Pela manhã, o tráfego de veículos travou em várias áreas da capital. Alguns motoristas atribuíram a este acidente uma carreta em uma avenida movimentada no horário de pico foi entrar em uma rua estreita. Um carro que fazia transporte escolar irregular entrou atrás. Duas crianças ficaram feridas. Na avenida de Jauma Batista, uma fila de carros se forma em frente a uma escola. E aí já viu. A faixa de pedestres em frente a um shopping também deixa o trânsito ainda pior nessa área da cidade. São só alguns dos problemas. Uma pesquisa realizada por um aplicativo de trânsito colocou Manaus em um ranking nada bom. É a segunda pior cidade do país para se dirigir. Eu acho que é a falta de vias, né? Muito carro. O congestionamento, a imprudência, somados à falta de engenharia das ruas, deixaram a tarefa de dirigir ainda mais complicada. Quem passa o dia na rua como ex-taxista, que só para na hora do almoço, sente mais. O agarrafamento está total, mas ele não tem a consciência de esperar um pouco, né, para que a gente possa passar. A pesquisa foi realizada com base no nível de trânsito, segurança das vias, qualidade das ruas e infraestrutura, serviços ao motorista e fatores econômicos e sociais. Ela avalia a satisfação dos motoristas e foi feita em 39 países e 217 cidades. Só foram consideradas as cidades onde pelo menos 40 mil pessoas usam o aplicativo Waze. Manaus é uma cidade para o automóvel, né, planejada e gerida para quem usa o automóvel. O transporte coletivo fica em segundo plano. Para a Comissão de Transportes da Câmara, o problema está longe de ser resolvido. Nós temos que acender a luz, acho que a luz vermelha já, para no sentido de melhorar essa circulação dos carros em Manaus. Manaus só perde para Florianópolis. Alguns motoristas não concordam com essa pesquisa. Não concordo, tem outras piores. Mas foram os motoristas que usam o aplicativo que opinaram. Tem que ter paciência. Se não tiver paciência... Encanto nenhum é bom. Os hotéis têm sentido a crise desde o término da Copa do Mundo em 2014. Para garantir emprego e renda, os empresários do setor agora investem em eventos sociais. Aqui em Manaus, festas de aniversário e casamento em hotéis já se tornaram comuns. Viajar e ficar em um bom hotel? Quem não gosta, hein? Mas a crise econômica tem maltratado o setor. Depois da Copa do Mundo no Brasil em 2014, ano em que Manaus foi subsede, o número de hospedagens caiu pelo menos 30%. É o que aponta a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Amazonas. Da crise que afeta a crise econômica, essa crise política que a gente vem passando, essa crise, no caso, nós temos uma crise também muito grande de propagandas negativas, como zika, como dengue, isso há alguns anos atrás. Então, uma crise dessa no turismo, ela não é imediata. De 2014 para cá, mais de 20 mil pessoas perderam os postos de trabalho em hotéis, bares, restaurantes e cozinhas industriais no estado. Neste hotel, no centro de Manaus, dos 65 apartamentos, apenas 12 estão ocupados. E com a baixa procura, aumenta a criatividade para atrair clientes. Os hotéis têm investido em eventos sociais, ou seja, além de turistas, surge um novo público. Para driblar a crise, muitos hotéis em Manaus têm investido em eventos diferenciados. Esse aqui, por exemplo, na zona centro-sul da capital, tem feito, nos fins de semana, festas de aniversário e casamento. Cada evento que a gente realizou, chamou um outro. Aquela coisa do marketing, realmente, boca a boca. A gente já realizou aniversários, casamentos aqui no hotel e todos eles nos retornaram com feedbacks totalmente positivos. E isso tem atraído outros clientes, né? Este hotel tem 90% das vagas ocupadas, muitas delas por clientes de negócios. Alguns quartos podem até ser transformados em escritório, próprios para hóspedes desse tipo, com alta rotatividade. Quanto aos eventos, aqui já tiveram pelo menos 10 nessa área da piscina. Sinal de que comemorar mais um ano de vida e trocar alianças, por exemplo, tem de fato garantido emprego e renda em alguns hotéis de Manaus. E o esporte amazonense está de luto. Morreu na noite desta terça-feira o fundador e ex-técnico do América, Amadeu Teixeira. Ele estava internado em um hospital particular de Manaus havia três meses. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Amadeu Teixeira ganhou destaque por ficar 53 anos à frente do clube como presidente e treinador. O velório é realizado na Arena Amadeu Teixeira. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações às 10h50 no programa agora e também às 5h20 da tarde no Jornal em Tempo. Até amanhã.